Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vinda ao canal. Aqui nós vamos falar sobre tantra relacionamento e sexualidade. Como lidar com a frustração de se relacionar com um parceiro que não quer saber de sexo. E aí? Eu tava lendo essa questão, né, que me trouxeram. Eu até pensei, o meu namorado, eu falei pra ele que a gente vai fazer um quadro aqui no canal do YouTube com ele respondendo, porque eu sempre vou aqui no amor, né, tem vários caminhos aí pra gente solucionar. Meu namorado já ia falar assim, olha, dá um pé na bunda dele. Mas não, acho que tem algumas opções antes disso. Vamos pensar nessas opções? Bom, é uma mulher que trouxe essa questão, geralmente a gente vê essa questão também muito dos homens, né. O homem com uma parceira que não quer saber de sexo. Só que é bem esperado, né, a mulher ter baixa bebida. Porque já é comum, já é de praxe, que as mulheres não querem saber de sexo. Por quê? Porque o sexo pra mulher, a mulher não chega ao orgasmo, ela não tem prazer, não tem preliminares. Ela foi reprimida durante toda a vida, né, em questão das sexualidades, bloqueios, traumas, abusos, várias questões aí que reprimiram a sexualidade da mulher. É pecado, é feio, é sujo. Então, pra mulher é muito, é... Já tá normatizado, normalizado, né, essa questão da mulher não ter libido. É mais comum. E quando é o contrário, um homem sem bebido causa um estranhamento, né. Justamente porque, assim como pras mulheres ter essa repressão da sexualidade, pros homens tem uma imposição aí da sua virilidade. Então, tem uma cobrança, né. Ser homem é pegar todas, é ser viril, é ter eleição. Então, tem uma cobrança muito forte aí também em relação aos homens. E pode, sim, acontecer de um homem estar com baixa libido e a mulher também com baixa libido, né. E o contrário também, ambos com muito desejo sexual. Então, vamos olhar pra essa questão independente de pensar em homens ou mulheres. Como que lidar, como que a gente lida, né, com um parceiro ou uma parceira que não tem bebido, não quer fazer sexo? Primeiro ponto. Deve haver alguma questão aí por trás dessa pessoa não querer fazer sexo, tá. Muitas vezes acontece de ter uma disfunção sexual. Então, o sexo pra essa pessoa não é uma coisa boa. Às vezes a pessoa tá com alguma questão emocional, tá com depressão. Então, ela poderia, de repente, procurar um tratamento, mas ela também não se movimenta. Ela não quer buscar um recurso pra melhorar essa questão. Então, tem vários pontos aí envolvidos. Então, é importante a gente pensar que o primeiro ponto é entender por que essa pessoa não está aberta para fazer sexo, tá. E você só vai entender conversando, trazendo intimidade pra essa relação, falando pra essa pessoa como que você se sente em relação à falta de sexo, o quanto que é importante pra você se relacionar sexualmente com ela. Então, abrindo pra ela as suas necessidades e ouvindo dela, no momento dela, o que que tá acontecendo, essa explicação, tá bom. Feito isso, a gente vai pra dois lugares, que é, ela dá uma explicação e daqui a gente vai pra alguns caminhos, dependendo da explicação, eu vou falar sobre isso. E o outro lugar é que ela não deu explicação nenhuma, né. Não quer conversar sobre isso, tá. Mas, esse primeiro ponto, que é você chegar e conversar, é um ponto que muitas vezes não acontece, porque a gente fica insatisfeito com o outro, reclamando do outro, cobrando do outro. Então, a gente não entra num lugar de parceria, de amizade, de intimidade, tá. Então, se você não conversou, se você não entrou nesse lugar de parceria, amizade, opa, então, tem alguma coisa aí que você pode fazer, que de repente, só essa conversa, pode ser que vai movimentar a pessoa pra solução, tá. Então, tenha essa coragem de conversar com essa pessoa. Conversou, ela vai, opcionar, ela falar algum motivo, tá. Então, existem alguns motivos que podem fazer essa pessoa perder a libido. Geralmente, esse motivo vai ter alguma relação com a questão sexual, ou de disfunção, ou de... porque o sexo não é bom pra essa pessoa, porque ela está com alguma dificuldade, enfim, porque aconteceu alguma coisa que ela se sentiu mal e criou um bloqueio. Então, vai ter... vai ser algum ponto que está relacionado à questão sexual. Dentro desse ponto, o que você pode fazer? Trazer as técnicas do Tantra. Só a massagem sensitive, que é aquela massagem sensorial, ela é incrível pra gerar energia, pra aumentar a libido, né. Então, ela já vai ajudar bastante. E se tiver alguma questão de disfunção sexual, seja uma ejaculação precoce, uma dificuldade de direção, é uma mulher que sente dor com a penetração, que não sente prazer, que não alcança orgasmo, seja qual for a disfunção sexual, se essa disfunção sexual, ela não vier de alguma questão fisiológica, alguma doença, alguma medicação também que a pessoa esteja tomando, se for puramente emocional, com certeza o Tantra vai poder ajudar. Então, é a questão de vocês, né, conversarem, introduzirem as técnicas do Tantra. Tem o meu curso online de Tantra, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, é pra vocês assistirem, aprenderem e praticarem as técnicas do Tantra, porque isso vai resolver com certeza, tá bom? Às vezes, a questão não é sexual. Às vezes, a questão é do relacionamento. Isso acontece muito, muito, muito. Pessoa que chega pra fazer massagem Tantrica, que fala que está sem libido, e começa a fazer a massagem Tantrica e não volta a libido, é batata. Tá com problema no relacionamento. O problema é mais embaixo. Então, talvez esteja alguma coisa aí pegando. Às vezes, eu já atendi um casal que o parceiro estava sem desejo sexual. E depois, durante o processo, o que ele me relatou? é que a parceira controlava ele, que ele não tinha agenda dele, que ele saía do trabalho e eles trabalhavam juntos, passavam o dia todo junto. Todo dia ia fazer uma coisa. Então, só que assim, não era a coisa que ele queria. Ele queria chegar em casa e descansar, mas ela queria ir um dia pra academia, outro dia pra massagem Tantrica, outro dia... Enfim, ela colocava coisas na agenda deles e queria que ele acompanhasse. mas não era o desejo dele, mas ele também, dentro do processo dele, tinha uma questão também de dificuldade, de amor próprio, aquela coisa dele se arrolar pra agradar a parceira. Então, era assim, os dois estavam errando em algum ponto. Então, é preciso conversar, alinhar essas questões pra que ambos estejam satisfeitos na relação, porque a pessoa, quando ela está ali insatisfeita no relacionamento, isso reverbera pra sexualidade. Assim como é a sexualidade, a sexualidade Tantrica, ela é uma sexualidade que conecta, que reverbera pra melhorar a conexão do casal também fora do sexo, a forma como o casal se trata vai reverberar pra sexualidade. Então, precisa olhar pra essas questões. Um outro ponto que a pessoa pode relatar que não quer fazer sexo é porque está deprimida, está com problemas, está passando por uma fase difícil. Então, é importante que você respeite esse momento da pessoa, mas também é importante que a pessoa se movimente em qualquer uma das opções, seja uma disfunção sexual, seja um problema no relacionamento, seja uma depressão, é importante que exista um movimento para a solução. E esse movimento tem que vir dos dois lados. Você não pode ficar só cobrando que o outro se movimente, né? Então, você tem que fazer a sua parte e a pessoa fazer a parte dela. O que é fazer essa parte? Só vocês vão poder saber a partir da resposta, né? Então, se existe um problema no relacionamento, vamos alinhar esses valores, vamos fazer novos acordos, novos combinados, vamos entender quais são os limites um do outro, o que é importante para cada um para poder alinhar essa relação. Ah, se o problema é sexual, é o mais fácil de resolver, porque é só trazer mesmo as técnicas do Tantra. Então, é importante que a pessoa esteja disposta a vivenciar as técnicas do Tantra, que você também esteja disposto a aplicar as técnicas na pessoa para vocês vivenciarem as experiências Tântricas. Então, precisa ter esse esforço dos dois lados. Se por uma questão emocional, está com depressão, é importante que ele se movimente também para melhorar essa depressão, né? Porque as massagens Tântricas, as meditações Tântricas são caminhos aí para olhar para isso, para a depressão, né? Eu já falei que quando eu estive no Tantra, faziam 10 anos que eu tinha depressão, com 3 semanas, 2 ou 3 semanas praticando as meditações Tântricas, a depressão parou, nunca mais voltou. Então, o Tantra aí é um caminho para melhorar a depressão, mas não só o Tantra, essa solução dos problemas, né? Por quê? Eu estava com depressão porque a minha vida estava em um relacionamento abusivo, eu estava trabalhando em uma empresa que eu não era feliz, então, na terceira semana, eu terminei o relacionamento abusivo, eu comecei a me recolocar dentro da empresa, depois eu saí da empresa, então, é importante que a pessoa também comece a tomar decisões para solucionar as coisas que estão gerando essa depressão, né? Porque se você está com depressão, é porque você não está feliz, porque essa vida que você vive não faz sentido, então, você precisa começar a viver uma vida que faça sentido para você, tá? Então, o importante é que olhe para a solução, e daí é uma questão de tempo para as coisas solucionarem, tá? Então, respondendo a questão, né, como lidar com o parceiro que não quer saber de fazer sexo, o primeiro ponto, trazer intimidade, parceria, amizade, conversar com esse parceiro, falar como que você está se sentindo para chegarem aí em uma resposta. A gente vai ter dois caminhos, o primeiro caminho é ele falar qual é a questão, e daí eu diria soluções para cada questão, e é importante que vocês dois caminhem nessa solução, tá? O que pode acontecer é que quando você perguntar, essa pessoa pode não te dar uma resposta, ou ela pode te dar uma dessas respostas e não querer caminhar para a solução, né? Então, a pessoa não se movimenta, ela não, não quer fazer sexo, mas também não quer solucionar, não quer se movimentar para essa solução, e daí é um momento bem delicado, porque a única coisa que você pode fazer é tomar a melhor decisão para você, ok? Muitas vezes, olha só que louco, essa pessoa, ela não tem a motivação necessária para caminhar para a solução, ela está ali na zona de conforto dela, sabe aquela pessoa que, sei lá, vou dar um exemplo, não sei, fuma demais, e daí de repente teve algum problema que está relacionado ao cigarro, daí leva aquele susto, e daí nunca conseguia parar de fumar, nunca conseguia parar de fumar, daí de repente, depois daquele susto, ela parou de fumar, ou então, em questão de alimentação, tem que se alimentar saudável, se alimentar saudável, teve algum problema, conseguiu mudar o hábito alimentar, então, de repente, ela pauta um susto para ela conseguir ter a força para mudar, tá? A gente só muda de duas formas, ou quando a gente passa por um impacto emocional muito forte, ou quando a gente vai criando uma nova rotina, no dia a dia, então, a solução, a solução é essa nova rotina, essa nova rotina com práticas de tantra, essa nova rotina com intimidade, né? Essa nova rotina, mas se a pessoa, de repente, não está aberta para ir para essa nova rotina, de repente, um impacto emocional pode ser que mexa, e esse impacto emocional tem a ver, muitas vezes, com o seu posicionamento, tá? Quantas vezes a gente vê relacionamento que está em conflito quando a pessoa fala que, ah, então, para mim chega, acabou, daí a outra muda, então, enquanto você estava dando chance, pedindo, cobrando a pessoa no mundo, na hora que você vai finalizar, daí as coisas começam a acontecer, então, às vezes, é esse susto que pauta, tá? Mas a ideia não é você dar um susto na pessoa, porque a ideia é você entender que você tem que tomar a melhor decisão para você, e se você já trouxe intimidade com a pessoa e a pessoa e a pessoa não se movimenta, você tem três opções, tá bom? A primeira opção é você aceitar. Olha, ela não vai me dar isso, então, eu vou aceitar, porque eu vou me relacionar com uma pessoa que não vai estar aberta para fazer sexo comigo, e ela tem as questões dela e está tudo bem para mim. Então, se fizer sentido para você, você solta essa necessidade de sexo e se relaciona dessa forma com a sua pessoa, porque tem outras coisas que são mais importantes para você e, de repente, o sexo não é tão importante, enfim. Então, se for algo indigno, né, eu costumo falar, se for algo que é muito importante para você, se for muito indigno para você se relacionar com uma pessoa sem ter sexo, sem ver a pessoa se movimentando para resolver essa questão, às vezes, é o momento de você sair dessa relação. Por quê? Porque essa relação não está suprindo as suas necessidades. Se você não estiver suprindo as suas necessidades, você sempre vai estar em frustração, tá? E, às vezes, a gente tem mania de falar, não, se você é inteiro, você não tem necessidades. Lógico que tem, né? Nós, como pessoas inteiras, adultas, temos as nossas necessidades. A diferença, justamente, de uma pessoa que é inteira, é que a pessoa que é inteira, ela não se submete em qualquer relacionamento. A pessoa que não está inteira, que quer se preencher do outro, fica ali cobrando, exigindo, né? Ou se anulando para ver se o outro muda. A pessoa que é inteira, ela não vai se submeter a menos do que ela merece, tá? Então, se essa relação não está suprindo as necessidades de amor, de respeito, de sexo, enfim. Então, de repente, olha, eu amo você, mas vamos ser amigos, né? Esse relacionamento não é o que supra as minhas necessidades. E, de repente, é o momento de você sair dessa relação. A terceira opção é você mudar. Como assim você mudar? Você precisa entender que o seu foco o tempo todo estava no movimento dele, né? Numa mudança de postura do outro. De repente, quando você tem uma mudança de postura, quando você mexe as peças, de alguma forma do outro lado se mexe também em alguma coisa. Então, você precisa, de repente, olhar se tem algo que você pode fazer. Eu costumo falar desse exemplo, por exemplo, às vezes, você se relaciona com uma pessoa que se altera. e você não quer mais que a pessoa se altera. Mas, de repente, você tem um comportamento que provoca. Então, às vezes, a pessoa muda, mas, às vezes, quando você muda o seu comportamento, a pessoa não se altera mais. Porque era você que tinha um comportamento que estava provocando a pessoa. Você estava desrespeitando, você estava criticando, julgando, e a pessoa se alterava. Então, quando você muda o seu comportamento, existe uma mudança no outro. A mesma coisa em relação a esse ponto. Se a pessoa não está aberta para o sexo, de repente, pode ser que tenha algum comportamento seu que você possa mudar que vai movimentar a energia da outra pessoa. E eu não sei que comportamento é esse. Você que precisa olhar e refletir qual comportamento seu poderia contribuir. de repente, se você começar a... Bom, ele não quer ir fazer as coisas, mas eu vou fazer a massagem nele. Posso fazer uma massagem insensitiva em você? Então, vou lá, faço o curso, aprendo, e vou lá, faço uma massagem insensitiva. Faço uma massagem nele, uma massagem linda. Vou lá e começo a estimular o corpo dessa pessoa. Naturalmente, algumas respostas vão acontecer, porque você está despertando energia nesse corpo. pode ser se a pessoa se permitir que você faça essa massagem, esse carinho, esse cuidado com ela. Pode ser que ela não quis vir aprender, mas quando você aprendeu e levou para ela, já que a montanha não quis vir a Maomé, Maomé foi a montanha. Não, é o contrário. Maomé não foi a montanha, a montanha veio a Maomé. Então, quando você foi e levou a experiência para o corpo dela, de repente, acontece aí alguma transformação. Tá? É importante que você olhe para isso. O que você pode? O que você pode fazer? Como que você pode contribuir? E daí você vai observando se você está trazendo coisas e está havendo alguma mudança. Agora, se passar algum tempo, você começou a mudar e não houve mudança do outro lado, ou às vezes, ao invés de mudar para melhor, às vezes pode mudar até para pior. às vezes acontece, tá? É, chega um momento que você tem que decidir se você aceita ou se você sai dessa relação. O importante é que você tome a melhor decisão para você, porque se a pessoa está com as questões dela, tudo bem. Só que o problema é quando as questões dela atingem você, né? interferem na sua vida. Então, se a pessoa estivesse se movimentando ainda para resolver, mas ela não está. Então, a gente tem que respeitar o momento dela e cuidar da gente, né? Então, nesse momento, a pessoa não está pronta para se relacionar, não está pronta para contribuir numa relação, né? O relacionamento tem que estar os dois contribuindo, né? Os dois têm que estar engajados para fazer dar certo, tá? Então, é isso. espero poder ter contribuído aí com a sua questão. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, acena o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um novo vídeo. Vem fazer parte do meu canal do Telegram, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E é isso. Gratidão e até mais!